Hunter x Hunter encerrou seu anime com 148 episódios e o que muitas pessoas talvez não sabem é que a história continuou com o mangá. Esses 148 episódios abordaram até o capítulo 339 e muitas coisas acontecem após isso. Nossos caçadores embarcam na maior jornada de toda a série com muitas reviravoltas acontecendo e até mesmo com mudança do protagonista. Infelizmente o anime deve demorar a voltar então decidi fazer nosso próprio anime narrando todos os capítulos até os atuais. Espero que vocês se divirtam com esses vídeos e embarquem na maior caçada de todos os tempos. Esta é a continuação do anime de Hunter x Hunter. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON O último episódio do anime, o 148, equivale ao capítulo 339. Então vou iniciar esse episódio relembrando o que aconteceu nele e já adentrando em território inédito da história após o anime. Que começa com o gol continuando a conversa com seu pai, Jim Freaks, no topo da árvore do mundo. Jim nos conta como o mundo humano é um grão em meio a uma imensidão inexplorada conhecida como o continente negro. Para ir para o mundo externo, há no mínimo quatro coisas que você precisa ganhar antes mesmo de partir. Permissão, rota, qualificação e negociação. E mesmo Jim ainda não os obteve e conclui dizendo que mesmo que ele ainda não tenha nenhuma destas coisas, não precisa se apressar. E avisa que se o futuro de Gon for igual ao seu, recomenda que seu filho curta a viagem da sua vida o tanto quanto pode. Então os dois conversam e riem juntos como pai e filho. Gon devolve a licença de caçador de Jim que Kaito havia lhe dado tanto tempo atrás na ilha da baleia antes mesmo de Gon iniciar a sua jornada. E na mesma ilha baleia, Mito recebe uma carta de Gon com algum dinheiro dentro e uma foto dele. Na sede da Associação dos Caçadores, Kinov é visto como aurel e juntos eles compram uma garrafa de champanhe caríssima brindando diante da imagem do saudoso Isaac Netero. E depois que Gon retorna para Kaito e os caçadores, ele é visto admirando o voo maravilhoso de cisnes. Ele tira uma foto da vista e envia cópias para Knuckle, Chute, Meleuron, Palme e Calgo que ficam todos sentados no quarto do hospital de Chute. Ele também envia uma foto para Kirua e Aruka e também para Leoro. Leoro tenta ligar para Kurapika, mas ele não atende. Kurapika permanece sentado e olha sombreamente para os olhos dos membros de seu clã que ele já havia recuperado. Na propriedade dos Ojiks, Kanary e Amani fazem uma sepultura para Goto. Amani parece se perguntar sobre Kirua, mas quando os dois se viram, Goto aparece de repente e deixa Amani completamente confuso. Ele revela que na verdade é Kiriko e está se passando por Goto. Está implícito que os Ojiks recrutaram Kiriko para manter a morte de Goto em segredo tanto de Kirua quanto de Aruka. Por último, no Palácio Abandonado de Isse Gorto, Komugi e Meleuron são mostrados com as mãos ainda juntas com duas peças de Gunde ao lado deles. O Rei das Formigas evoluiu tanto ao ponto de se tornar humano. Era o fim da sua jornada. Aqui começamos nosso primeiro episódio que se inicia após o anime. E ele começa com Bins invadindo a sala de conferências dos Ojiks na Associação dos Caçadores. Gritando sobre uma grande emergência enquanto Shiddle está prestes a fazer um grande anúncio. Os Ojiks acham que ela vai deixar o cargo de presidente, mas Shiddle os tranquiliza e deixa Bins falar qual era a emergência. Ele mostra um vídeo em que o Rei do Império, Kaqin, Nasubi, Rui Guohou, diz algo sobre colocar todos os sonhos da humanidade nas costas. Ele declara que a viagem ao continente negro se iniciaria no país de Kaqin. Os Ojiks estão todos surpresos, exceto o Kanzai que não tem a menor ideia do que é o continente negro ou quem é Nasubi. Geo explica que o continente negro é um lugar que não pode ser encontrado no mapa mundial. É onde os seres humanos e outras feras mágicas prosperam. Miseiston acrescenta que toda vez que os humanos tentaram ir pra lá, desastres aconteceram. Portanto, há 200 anos, as 5 nações líderes do mundo, chamadas de V-5, fizeram um tratado de não voltar a esse lugar. Shiddle explica que 30 anos atrás, o Império Kaqin tecnicamente se transformou em uma nova nação. O que provavelmente aconteceu deles não renovarem os seus tratados com o V-5. Enquanto os Zodíacos continuam a discutir, Bins os interrompe com um problema mais sério. O vídeo mostra o Imperador Nasubi enquanto ele apresenta a pessoa que irá liderar a expedição ao continente negro. Ele fala sobre Isaac Netero, o ex-presidente da Associação dos Caçadores. E anuncia que eles contrataram o seu filho, Biondo Netero, para liderar a expedição. Os Zodíacos ficam surpresos mais uma vez, sem saber que Netero tinha um filho. Geo sugere que eles verifiquem se é verdade mesmo ou não. Mas quando Biondo começa a fazer um discurso, vários dos Zodíacos reconhecem imediatamente sua semelhança com o falecido ex-presidente. Além das promessas de que cuidará de tudo e que todos terão oportunidades iguais, Biondo encoraja todos a irem para o país de Caquim e embarcarem em sua jornada para o novo mundo. Todos na sala estão tremendo quando o vídeo termina. Bins revela que havia dois DVDs que o presidente Netero deixou para trás. Netero disse a Bins para mostrar a todos os membros do Zodíaco o segundo DVD se alguém dizendo ser seu filho aparecesse. Mas Jim e Pariston estão ausentes. Shedon então começa o seu anúncio. Enquanto isso, pessoas de todo o mundo estão prontas para seguir Biondo Netero que decide ignorar as proibições do V5 de explorar o continente negro. Já que quer explorar o mundo desconhecido sem supervisão, ele faz um discurso com 10 seguidores importantes. Com Pariston entre eles, dizendo que está disposto a ver uma terra que ninguém nunca viu. Shedon diz aos Zodíacos que eles não precisam esperar por Jim e Pariston para ver o DVD. Dizendo que eles renunciaram como membros do Zodíacos e também que o V5 já encarregou a associação dos caçadores de uma missão especial. Caçar Biondo Netero. Então é isso galera, esse foi o primeiro episódio do anime de Hunter x Hunter. Espero que vocês tenham gostado, se divertido, mais dinâmico, mais rápido para vocês acompanharem de forma bem mais prática. Fiquem ligados, são mais ou menos 50 episódios. Exatamente, eu espero que você siga nessa jornada comigo até o final. Eu sou o Evandro Fuzari, muito obrigado se você chegou até aqui. Se você gostou, deixa um like para eu saber. Fiquem ligados, até os próximos vídeos. Valeu por assistirem e fui!